Como que é? Você quer fechar com um beijo na boca ou como é? Aí, galera, mostrando que todas as nações pelo Brasil, o galera da Jamaica aqui. Jamaica, infelizmente, não foi pra Copa, né? Fizia camarões, mas, infelizmente, também não foi pra Copa também. Pô, tá desculpa, velho. Eu não sabia que o Egito fazia fronteira com o Brasil. Você é de camarões, mano? Não, mano, mas eu me simpatizo muito, tá ligado? Com lá, entendeu? Por quê? Maconha. Porra, agora eu não vou falar isso, mas é... O leão, o leão é legal, o reggae, entendeu? Rei leão, rei leão, né, mano? Quem nunca viu o rei leão? E Miss Simba, quando levantou o rei leão? Levanta ela, vai. Tá pesado? Aqui tá, é. Tá pesado, não é mesmo? Tá pesado? Sim. Por quê? Porque eu como demais. Você deixa o cara falar que você tá gorducha? Faz o menos que você. Desculpa. Oi, 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 oi. Farpas. Cari o Brasil, tá com o homem. Cara, a gente acabou de tomar porra de um gol da Suíça. É sério? Sério, olha lá. Tá um a um essa porra. Você tá entrevistando as pessoas aí, você nem se ligou, mano. Você acha que isso aí é o começo do fim? Não, cara. Eu acho que ainda tem esperança, tá ligado? Eu acho que a gente ainda consegue. Você acha que o Brasil chega na final da Copa? Se a gente estiver jogando bem, a gente chega, tá ligado? Mas... Até porque se jogar mal, talvez um chegue, né? Não, eu acho que o time todo tá de parabéns. Eu acho não. Tenho a total dúvida que o time tá de parabéns. Você veio com quem hoje? Eu vim com ela. Minha amiga, Gabi. Amiga, vem cá, Gabi. Vem cá, Gabi. Tudo bom, Gabi? Tudo e você? Tudo bem. Ela sempre pergunta, tô bem em você. Você quer desenrolar com o cara? Só vieram vocês dois? Sim. Nossos amigos tudo furaram com a gente. Daí vem nós dois. Você não tem amigo, por isso você veio aqui, então? Não tem família? Eu tenho, cara, tenho. Minha família não gosta tanto de futebol, assim. Nem de você, pelo jeito. Também não. Cara, eu sou um merda mesmo. Você gosta dele? Gosto, é meu amigo. Você podia fazer uma família com ele, então? Não, porque pelo menos ele vai ter uma família que gosta dele. Não gosto tanto, assim. Ela é minha friendzone. Ninguém sai dessa porra. Ela tava coitando dessa vodka. Sério? Não, eu tava olhando pra você. Não, 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 mentira. Ele nem te conhecia, é o que eu falei. Peraí, você tava olhando pra quem? Pra você. É hoje, clã. Eu acho que essa friendzone aqui, ó. Eu vou me dar bem. Não sei o que falar. Não precisa falar nada, só me beija. Não, não. Ah tá, desculpa. Bom, vamos entrevistando o pessoal aqui na Copa, né? Olha lá, aqui tá uma turminha, todo mundo se embriagando, dá uma olhada. Aqui não tá nem assistindo o jogo. Veio só pra passear, né? É, só pra zoar mesmo, né? O jogo do Brasil é isso mesmo, zoeira 100%. Agora, com licença. Olha o gol! Partiu a bomba! Como é seu nome? Natália. Natália, você tá jogando bolão, é isso? Tô. Quanto você apostou? 2 a 1, Brasil. Já tá 1 a 1? Já tô quase ganhando, falta pouco. Você não acha que vindo com essa camiseta se dá azar pro Brasil? Claro que não! Olha esse time lindo e maravilhoso. Azar seria seu viés de Corinthians. Vamos combinar. É o caramba, Xará! Farpas! Você vem com a camiseta num time que não tem mundial, sendo que é a Copa do Mundo. Eu acho bem desagradável. Claro que não! E a piada não troca, só fica nessa? É bom inovar às vezes. Já pensou nisso? Virou o canarinho pistola, tô vazando. Tudo bom? Melhor agora que eu vi uma beleza da minha frente. Ah, obrigada. Como se chama? Marciel. Qual é a sua expectativa pra Copa esse ano? Para com essa porra aí! Você não é o Brasil campeão, o XV é campeão. Hoje nós teremos um empate. Mas agora só 20 horas daqui pra frente. Ixi, maia. E se o final for Alemanha e Brasil, como é que vai ser? 3x1 Brasil. Será? Será não, certeza. Maravilhoso. Maravilhoso é eu ganhar um peixe na sua boca. Ela gostou. Ela é uma vodka aqui agora? Uma vodka? Isso aí é água, luta. Vodka, slow, mano. É uma cachaça pura. Nada a ver. De onde que você é? Eu sou poxa igual a Rio Grande do Norte. Estamos todos do Rio Grande do Norte com muito orgulho. O que vocês estão fazendo perdido aqui em São Paulo? Nós vêm pra passear. Cego líder, um megão, ó. Caramba, tá doido, velho. E você com essa cabeleira toda aí, hein? Oi? Você tá no estilo da mulher brasileira, né? Tá uma bela de uma mulher, não é mesmo? Exatamente, ó. Bebendo igual uma louca. Sim, bem brasileira. SBT, a cara do Brasil. Você veio com quem? Com seu namorado? Meu namorado, Adam. Não tá parecendo namorado, não. É sim, lógico que é meu namorado. Oi? Cala a boca. Por quê? Não é, não é? É a minha melhor amiga. Beija. Beijo, a cara. Amiga linda, quem sabe um dia vira a madameia. Nossa, que danadinhos. Quanto vai ser o jogo hoje? 2x1. Pra quem? Brasil. Ainda bem. Hoje vai ficar empatado. Ou vai ser o gol agora, não sei. Vamos ver, vamos ver. Vai, menino Neymar. Do jeito que ele gosta. Partiu. Ixi. Foi isso. 1x1 vai ficar, 1x1. A chance do gol era agora, né? É, vai ser 1x1, certeza. Olá, tudo bem? Tudo bom. Qual é o seu nome? Sérgio Goulart. Maitá Jr. E o seu? O meu é o Alex. Então, qual sua expectativa pra Copa esse ano? Tô muito confiante, de verdade. Essa empate, na verdade, não me afetou em nada. Eu sei que o Brasil vai dar a volta pro time. Vamos ganhar essa Copa. E se dá Brasil e Alemanha no final? Brasil, com certeza, pô. Tão deixando a gente sonhar. Será que não vai rolar um 14x1, não? O quê? 14x1. Eu tenho 5 mais 1, né? 11 mais 3. 13. De onde vocês são mesmo? Salvador, Bahia. Melhor destaque da vida. Sou apaixonada por eles. Gente, muito obrigada por essa entrevista. Quer fechar com um beijo na boca? Como que é? Você quer fechar com um beijo na boca ou como é? Eu não posso. Um abraço, pode. Que fima. Chegou mais um amiguinho, né? Não sei se eu sou amiguinho. Amiguinha? Talvez. Amiguinho de dia e amiguinha de noite. Que demais. Não, brincadeira. Parei. Claro, é uma brincadeira. Claro, brincadeira. Eu sei, percebi que é uma brincadeira. Eu sou Lana Del Rey vivo. Hã? Lana Del Rey do quê? Você não conhece? Quem? Ah, isso é do Vale. Porra, você não entendeu? Lana Del Rey vivo. Canta uma música da Lei, Lana. Eu não. Canta, vai. Eu não sei cantar. Eu canto, então você dança. Eu sou o bicha muda. Ai, banho. Ai, banho. Mas deixa eu te perguntar. Quando é que você vai expor o seu taru? Meu tarugo? Seu taru. Que isso? Você não lembra? Vamos reviver um vídeo do Henrique, em que você falou que seu pau é um taru. Gente, eu não sei realmente do que ele tá falando. Ele conhece, ele sabe. Eu não sei do que ele tá falando. Vamos reviver um vídeo aí de um amigo dele. Eu não quero reviver nada. Eu não sei de nada. Eu só sou dormir aqui, velho. Pode? Eu não tenho uma cama de casal. O pau dele é um taru. Eu estou indo dessa pra uma melhora. Até a próxima, pessoal. Pois é, galera. Esse foi o vídeo de hoje. E se você não sabe ainda, estou participando de uma competição no Sport TV. E pra eu vencer, você tem que entrar no primeiro link aqui na descrição e fludar de hashtag Sou o Muca na Copa. Preciso muito da força de vocês. Essa competição vai até o dia 3 de julho. Então até lá, vamos fludar geral as redes sociais do Sport TV, beleza? Todas estão na descrição, mas pelo menos entra no primeiro link e fluda, por favor. Muito obrigado. Tamo junto, seus maravilhosos.